Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. E na noite desta quinta-feira, uma dupla de assaltantes foi presa depois de trocar tiros com a polícia no centro da capital. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o foragido da justiça Isaac Braga Silva, de 33 anos, e Leonardo Cabral da Cunha, de 26, teriam roubado mercadorias e uma quantia em dinheiro não informada. Silva ainda é suspeito de ter participado das execuções do massacre do complexo penitenciário Anísio Jobim no início do ano. O comerciante de 27 anos informou que tinha acabado de sair da loja, localizada aqui próximo à Avenida 7 de Setembro, quando foi abordado por um dos homens ao chegar no carro, que estava estacionado na avenida. Quando ele foi colocar a sacola no porta-malas, com a mercadoria e dinheiro, chegou o bandido e puxou a sacola. Na hora, a vítima não entendeu o que era e puxou de volta. Em seguida, o criminoso puxou uma arma e apontou para o empresário. Foi aí que ele largou o que tinha na mão e chegou um homem em uma moto para pegar o bandido. Mas antes, ele deu dois tiros contra a vítima. O comerciante conseguiu se proteger dos disparos. Logo depois, os suspeitos entraram na Eduardo Ribeiro em fuga. Quando subiu a avenida, tinha um policial que atirou nele e devolveu o tiro. O policial pegou um táxi e foi atrás dele. Foi aí que chamaram mais viaturas, mas os assaltantes continuaram atirando para trás. Da avenida Eduardo Ribeiro, os suspeitos entraram na avenida 10 de Julho e foram cercados por equipes da 24ª Companhia Interativa Comunitária. Antes de ser presa, a dupla passou a sacola com dinheiro para comparsas em um carro preto, que dava cobertura na ação criminosa. Outro homem em uma motocicleta também deu apoio no crime. Quando os suspeitos avistaram a dupla de policiamento Cosme e Damião, efetuaram dois disparos contra os soldados. A polícia fez o cerco na Getúlio Vargas. Ele caiu da moto. Os populares pegaram eles e bateram neles. Os tiros não chegaram a acertar os policiais. Isaac Braga Silva é foragido da cadeia pública de desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Ele fugiu no dia 24 de abril com outros detentos. Ele responde por inúmeros processos, por roubo, formação de quadrilha, porte de drogas e arma de fogo. A dupla foi apresentada no primeiro distrito integrado de polícia, onde prestou depoimento sobre o crime. Do local, eles devem seguir para o centro de detenção provisória masculino. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. O Amazonas está na lista dos 10 estados em que o número de mortes contra mulheres é maior que a taxa nacional. Foi o que apontou um estudo do IPEA. A manifestação pede justiça. Faz menos de um mês que amigos e familiares de Janaine Bueno foram às ruas em protesto contra a violência. Ela foi assassinada pelo marido a terça dadas, no Monte Sinai, na Zona Norte. Andresson da Costa Silva está preso. Dona Sirlene é mãe de Janaine. A filha foi morta na frente dela. Uma pessoa que faz isso na frente de uma mãe, na frente de uma filha de 4 anos, eu acho que uma pessoa dessa não tem coração. Então, no momento, o que eu quero é que ele pague pelo crime que ele cometeu com a minha filha. Eu quero que ele seja punido. A história dela é uma em meio a tantas espalhadas pelo Estado, criadas pela violência contra as mulheres. E é por causa da violência que o Amazonas está na lista dos 10 piores estados para as mulheres viverem. Aqui, a taxa de mortes é de 5,9 para cada grupo de 100 mil mulheres, acima da média nacional. O Amazonas está em nono lugar segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele apontou ainda que houve um crescimento de 98% em assassinatos de mulheres entre 2005 e 2010 aqui no Estado. Para esta delegada, os números são resultado das denúncias. As mulheres passaram a levar os casos à polícia. E tem acontecido muito de filhos baterem em mães, de irmãs serem espancadas por pais ou irmãos. Então, está sendo muito triste ver que a violência doméstica ainda continua nos lares do Brasil. Mas muitas ainda têm medo de denunciar. E a maioria é vítima durante anos. Casos de 30 anos, 25 anos. Então, quer dizer que a violência não começou agora. E a gente, quando começa a conversar, a gente vê que a violência já é muito antiga. Mas a mulher fica dando chance ao agressor pelos laços que ela tem. O assassinato de mulheres, quando envolve violência doméstica e familiar, se tornou crime hediondo há dois anos com a lei do feminicídio. Esta pesquisadora Dalfan diz que vários fatores contribuíram para que a violência contra a mulher aumentasse. Os tempos modernos aparecem para a mulher como uma válvula de liberdade. E quando elas saem para se sentirem libertas, para se sentirem donas de si, aí o mundo antrocêntrico não permite, não tolera. Parintins é o município do interior onde a violência mais preocupa. Uma pesquisa realizada no município mostrou que lá, a violência passa de geração em geração. Começa com as avós e faz das netas vítimas também. Ano passado, subiu o número de pagamentos de indenizações para pessoas que sofreram acidentes de trânsito. E muita gente ainda não sabe como funciona esse benefício. Kenny quebrou a perna em um acidente de moto e ficou quase dois anos sem poder andar direito. Na época, ele não sabia que tinha direito de receber uma indenização. Busquei em redes sociais e Google, essas coisas, e descobri sobre esse benefício. Consegui entrar em contato com outras pessoas que trabalhavam no ramo. Eles vieram até mim e fiquei sabendo do valor, que era um valor bom, que me ajudou bastante. E em pouco tempo eles resolveram. Ele recebeu R$ 4.500 e usou o dinheiro para pagar consultas médicas e remédios. Agora ele trabalha com o seguro DPVAT. E olha, muita gente nem sabe que se ficar ferido em um acidente de trânsito tem direito ao benefício. Uma pessoa que está em uma moto, acha que só o motorista tem direito, garupa não. Uma pessoa que acabou de pegar um táxi ou um carona, acha que não, entendeu? E toda pessoa que é envolvida no acidente de trânsito, até um pedestre, ele tem direito ao seguro DPVAT. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, indeniza vítimas de acidentes de trânsito. O seguro cobre reembolso de despesas médicas e hospitalares e também ajuda em casos de invalidez e até de morte. Segundo a seguradora líder DPVAT, que atua em todo o Brasil, em 2016 foram pagas 344 indenizações por mortes. Uma redução de 9% em relação a 2015. As pessoas não soubessem, ou não tivessem conhecimento, que o seguro DPVAT, ele também serve para ressarcir despesas médicas e despesas com medicamentos e despesas hospitalares também. Para solicitar a indenização, a vítima ou beneficiário tem até 3 anos para dar entrada no site da Seguradora Nacional Líder DPVAT. A pessoa precisa apresentar um boletim de ocorrência, documentos que comprovem que ela foi socorrida, além de RG, CPF e comprovante de residência. E o veículo envolvido no acidente precisa estar regularizado. Em casos de morte, o valor do DPVAT é R$ 13.500 por vítima. Se for invalidez permanente, o benefício também pode chegar até R$ 13.500. O seguro também reembolsa despesas hospitalares até R$ 2.700. E ontem, quem foi à Ponta Negra viu um show nos ares. A Esquadrilha da Fumaça voltou a se apresentar aqui em Manaus, depois de quase uma década. A apresentação foi em homenagem ao aniversário de Santos Dumont. Sentados na grama ou em qualquer lugar, o importante era ter uma visão privilegiada para assistir à apresentação. Uma atração que realmente o povo amazonense sempre espera por esta dada, né? O pequeno Bernardo já não aguentava esperar. Ele queria ver... Avião! A André, a mãe dele, trouxe o menino para matar a vontade do garoto. Primeira vez que o Bernardo está vindo, eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. E logo o momento mais esperado chegou por volta das 5 horas da tarde. Manobras impressionantes e uma sincronia rara de se ver nos ares. Era todo mundo olhando para cima. Ninguém queria perder um detalhe que fosse. Foi um verdadeiro espetáculo. Difícil mesmo ficar sem olhar para o céu. Há pelo menos 8 anos, os amazonenses não viam de perto a Esquadrilha da Fumaça. Tempo suficiente para sentir saudades dos acrobatas do ar. A última vez que eu vi, acho que foi em 89 ou 91 nessa época, né? Eu sou militar também. Eu acho uma maravilha ver isso aí. Ver o público aí de Manaus aí. Muitos turistas aí. Muito bom. De nota 10. Os sete aviões se apresentaram durante meia hora. Foi a primeira vez que a aeronave modelo A-29 foi usada pela Esquadrilha da Fumaça. O que a gente traz de novidade com relação à última demonstração é justamente nós estamos voando pela primeira vez com o A-29 Super Tucano aqui na região. Já é uma aeronave já usada há mais de 10 anos pela Força Aérea Brasileira na vigilância das fronteiras, inclusive aqui na região amazônica. mas pela Esquadrilha da Fumaça é a primeira vez que a demonstração acontece aqui com essa aeronave. Muita gente foi a Ponta Negra acompanhar a apresentação. Algumas pessoas estavam no calçadão, outras nas sacadas dos prédios, algumas na praia ou mesmo nas lanchas. A apresentação dos aviões foi em homenagem aos 144 anos de Santos Dumont, o patrono da aviação brasileira. Um ilustre insígnio brasileiro que inventou o avião, invento a partir do qual ele deu nova dimensão a toda a humanidade. Hoje os aviões nos permitem cruzar os céus de forma continental. Nós vamos de um continente ao outro em muito pouco tempo, graças à invenção desse brasileiro ilustre, uma figura nacional que nós cultuamos e cultivamos e o fazemos não apenas na Força Aérea Brasileira, mas em toda a sociedade nacional. Antes da Esquadrilha, foram os paraquedistas que deram um show à parte para o público. Esse garoto aí, chamado Mentori, estava encantado. Eu achei mó legal, que tipo assim, meu pai já quis ser um paraquedista, só que daí eu tô vendo aqui, eu falei assim, pô, será que eles ficaram já com medo de altura? Eu fico pensando assim. Mas a solenidade por aqui começou antes disso tudo. Primeiro com o desfile dos militares, depois com a entrega das medalhas Santos Dumont, autoridades militares que contribuíram com a Força Aérea Brasileira. Numa tarde pra lá de especial, quem foi à Ponta Negra, certamente tem muita história para contar. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho